Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de março de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar algumas experiências que a Erin recebeu. Eu separei algumas coisas que eu achei interessantes. Essa aqui é a experiência 784, que ela recebeu em 15 de fevereiro. E o título é Grandes Milagres Virão do Seu Sofrimento. Os irmãos já sabem que a Erin está enfrentando uma situação de câncer. No rim, e aqui, nessa experiência, ela fala assim, Obrigado por esclarecer que meu câncer é um carcinoma de células renais e não se espalhou para minha bexiga conforme minha cistoscopia. Isso foi uma grande bênção. Ontem fiz uma tomografia computadorizada do tórax e os resultados chegaram a tempo para minha consulta à tarde. Tudo parecia bem até a parte dos meus ombros e a possibilidade do câncer renal ter ido para os meus ossos. E também foi verificado que os ossos não foram alcançados pelo câncer também. Ok, amados? Então, esse câncer, ele só está localizado em um rim. E isso é uma boa notícia. Ela já está lá se organizando. Eu vou apresentar a última experiência que fala alguma coisa com relação ao dia de ontem em que ela ainda não tinha saído de casa para o hospital. Experiência 786, 18 de fevereiro de 2024. Ela tem um sonho. E esse sonho fala de exércitos estrangeiros que já estão aqui. Exércitos invasores. Eu estava nos Estados Unidos observando a ascensão de dois exércitos estrangeiros. Ambos já estavam aqui. Um deles era um exército miliciano da África e do Oriente Médio. Ou seja, dois exércitos, né? Um da África e outro do Oriente Médio. Eles estavam vestidos com uniformes verdes escuros e boinas. Alguns eram azuis e alguns eram verdes. O que me chamou a atenção foi que eles usavam camisetas brancas brilhantes por baixo. Isso estava ocorrendo perto da fronteira norte dos Estados Unidos e parecia verão. Eles tinham rifles de assalto de alta tecnologia. E eu nunca tinha visto nada parecido assim. Alguns deles tinham lança-chamas. Eles estavam falando uma língua que eu não reconhecia. Eles estavam transportando caixas de munição. Eram grandes caixas de metal preto. Eles estavam escondendo alguns deles em bueiros e pontes em diversas rodovias. Embora eles tivessem crachas de autorização, eu não sabia como os conseguiram. Então, aqui nesse texto fala que eles estavam bem armados. Eu, então, vi um exército sendo formado originário da Terra do Dragão Vermelho. Ou seja, um terceiro exército. Eles foram enviados antecipadamente para os Estados Unidos, através das fronteiras do sul. Eles estavam treinando nos desertos da Califórnia e do Nevada. Vi um centro de comando em comunicação com o líder da Terra do Dragão Vermelho. Seu exército planejava destruir a rede elétrica e envenenar o abastecimento de água. O centro de comando disse que iriam tomar posse dos satélites para culpar outro país estrangeiro. O líder da Terra do Dragão Vermelho anunciaria, então, que os Estados Unidos haviam caído nas mãos dele. Um soldado, então, perguntou sobre o exército do Norte. Vamos superá-los facilmente. Vamos forçá-los a cavar sepulturas. Pois bem, irmãos, aqui, então, são três exércitos trabalhando para destruir os Estados Unidos. E aqui, o planejamento é destruir rede elétrica, destruir abastecimento de água e ainda prejudicar funcionamentos com satélites. Ok, então, a Erin aqui começa a experiência com o Senhor Jesus. Ali era sonho. Agora, ele já começa a falar. Ele, mais uma vez, falou comigo enquanto eu estava sentada em minha cadeira devocional. Sua voz era muito clara. E o Senhor Jesus. Erin, estou aqui, estou com você. Muitas são as conspirações do inimigo. Seus exércitos invadiram esta outrora grande terra. Eles estão treinando em áreas escondidas e seus planos são destruir essa nação. O povo não consegue acreditar porque isso nunca aconteceu na sua história. E o Senhor Jesus. Erin, muitos são os planos dos ímpios este ano. Os cristãos são o alvo em todo o mundo à medida que o mal aumenta. Agora, sinta-se encorajada quanto ao seu papel no sonho. Agora, as nações estão atualmente se afastando de Israel. Esquecem rapidamente, através de falsas narrativas, o que realmente aconteceu ali, no massacre do dia 7 de outubro de 2023. O líder que permitiu assumir o poder em sua nação não tem a mente sã. Embora isto seja semelhante a Nabucodonosor, este homem não será humilhado. Ele é o suporte de um líder, um homem de frente. No entanto, as cordas estão sendo puxadas nas sombras. Aqui, mais uma vez, ele fala do Obama, né, irmãos, que está por trás disso tudo aí. Já em outras experiências, é falado que, na realidade, é o Obama que dá as cartas ali. Seguindo. Então, aí, irmãos, já tem a ver com o grande plano que o Senhor Jesus está sempre falando. Lembrando do momento em que vai agir uma ação da mão de Deus. Ok? Então, vamos lá para a experiência 787, 26 de fevereiro de 2024. Os planos de Deus superarão os planos do inimigo. Aí é um sonho que a Erin recebe e que fala de uma limpeza sobrenatural. Vamos a ele. Limpeza sobrenatural da sujeira completa. Eu estava visitando minha filha no trabalho. Nesse caso, a loja onde ela trabalhava estava vazia. Restava apenas um gerente assistente perverso. Eu estava lá para ajudar minha filha a abrir a loja. Eu estava vestindo uma blusa toda de seda e um chale. A cor era um cinza arrocheado, claro, com grandes magnólias brancas. Alguns ex-funcionários roubaram a maior parte das mercadorias e displays, mal saindo de uma loja em funcionamento. A certa altura, verifiquei o banheiro. Eles eram nojentos. Um funcionário me empurrou e meu cachecol de seda caiu em um vaso sanitário sem descarga. Quando tirei o lenço do vaso sanitário, ele estava sobrenaturalmente limpo. Tão bonito quanto antes. Então, saí e orei. Toda a loja, inclusive, e os banheiros ficaram impecáveis e higiênicos. Então, orei e toda a loja foi trocada e reabastecida. Eu acordei. Agora, como vocês sabem, aí já é o Senhor Jesus falando. Ok? Então, aqui termina o sonho em que acontece uma limpeza na loja onde ela está, que era onde a filha estava trabalhando e que, além de ficar tudo limpo, ela também, a loja foi reabastecida. Aí, aqui é o Senhor Jesus falando. Agora, como vocês sabem, uma invasão da terra outrora chamada de abençoada por Deus e terra dos livres está ocorrendo. Vejo os ímpios por trás disso tudo, o que o mal planejou. Para aqueles que vivem na terra outrora segura, o ímpio trama contra os justos e ranja os dentes contra eles. No entanto, eu rio dos ímpios e vejo o dia que virá contra eles. Quebrarei os laços dos ímpios e segurarei os braços dos justos. Os próprios ímpios que planejam contra o meu povo serão os mesmos ímpios que sobrevirão àqueles que conspiram em lugares elevados. Eu vejo, eu sou o Deus que vê. Eu prometo a você que eles se espalharão como baratas ao amanhecer e clamarão para que a escuridão os cubra, para que não sejam expostos e encontrados. No entanto, vejo para qual caverna eles correm e qual fenda eles se enfiam. Eu venho e comigo dezenas de milhares dos meus santos. Eles trabalharão para mim em todo o país para administrar e fazer cumprir a verdade, a justiça e a lei de Deus. E aí a Erin fala assim, Como o Kisar da inteligência artificial, certo? Kisar eu fui verificar, é um império. Como o império da inteligência artificial, E o Senhor Jesus fala assim, Isto é para que eles possam reescrever toda a história e eliminar as leis, a verdade, tudo que é evidência de Deus. Ele planeja queimar bibliotecas e até mesmo todas as evidências históricas em museus. É uma forma de controle que está fora das leis de Deus. Todas as evidências históricas são armazenadas nas cortes celestiais pelos anjos. Um dia, esta evidência da verdade será usada contra o mal. Agora, ele também tem planos de fraudar essas eleições em favor do seu partido. Eles também planejam caçar e destruir todos os que se opõem a ele, até mesmo confiscando propriedades, objetos de valor e crianças e entregando-as aos invasores estrangeiros. Ele tem planos de remover os cristãos, oferecê-los em tribunais e torná-los culpados, sem um julgamento justo e colocá-los em campos de escravos. Seus filhos serão, então, tirados deles para serem vendidos ou mortos. E aí, a Erin fala, isso é horrível, senhor, por favor, pare com isso. E ele fala, estes são os planos dos ímpios e não é necessariamente o que acontecerá. Tudo isso é para destruir a nação sob o comando de Deus e entregá-la ao inimigo. Eles, então, destruirão Jael, pois não haverá defesa para Jael. Ou seja, irmãos, algum tipo de destruição alcançará Jael, né? Mesmo assim, aqueles que adoram a rocha negra saberão, em breve, quem é o Deus de Jael, bem como o criador de toda a humanidade. E ela fala, você parece com raiva hoje? E Jesus responde, Erin, eu vejo tanto mal, vejo tantas coisas mais, e não apenas em segredo, mas também abertamente. Estou prestes a fazer algo em seus dias em que você não acreditaria, mesmo que lhe fosse contado. Isso é o senhor parafraseando Abacuque 1, 5. Tem um versículo que fala exatamente isso. Agora, você deve lembrar que eu vejo, meus anjos estão gravando. Nada está escondido. A evidência do mal é vasta. Assim, também, a minha justiça será generalizada e rápida. Ok, irmãos? Então, nessa experiência 787, também é falado de um plano contra os Estados Unidos, contra Jael e de uma reação da parte de Deus. Então, vamos lá agora à experiência 790, que foi ontem, recebida ontem, 5 de março de 2024. Em que a Erin, aqui é uma parte da oração dela. Eu só recortei essa parte aí, que mostra que até ontem, 5 de março, ela ainda não tinha saído de casa para o hospital, onde ela vai passar por todo o processo de operação, né? De cirurgia e retirada do rim. Por favor, cuide de nossa casa, enquanto estivermos fora. Por favor, cuide dos pequenos animais e pássaros. Por favor, cuide de nossos filhos e de nossos animais de estimação. A Zoe e o Snigot. Por favor, proteja todos eles de quaisquer esquemas do inimigo. Por favor, proteja nosso ninho, que é o site, né? Onde tem lá os irmãos que acompanham todas as experiências. Nossa família de pardais. Por favor, fortaleça-nos para a viagem e proteja nosso carro. Obrigada, pai. Ok, irmão, então, só separei essa pequena parte da 790. E aí a gente vai para o resumo. Número 1. O câncer não se espalhou pela bexiga e também não se espalhou pelos ossos. Então, a operação, creio eu, vai ficar apenas concentrada em um rim. 2. Na experiência 786, dois exércitos estrangeiros já estavam sobre os Estados Unidos. E um outro exército é formado, que é a terra que vem da terra do dragão vermelho. 4. O Senhor Jesus levantará um exército diferente de todos os que o mundo já viu e eles não serão tocados. 5. Erin tem um sonho de um banheiro sujo que passa por uma limpeza sobrenatural. O Senhor Jesus fala que a invasão está ocorrendo agora. Os Estados Unidos, né? Essa invasão visa tramar contra os cristãos. O Senhor Jesus fala que eles se espalharão como barata e que ele está prestes a fazer algo em nossos dias que não creríamos se nos fosse contado. Então, amados, essas são as experiências 784, 786, 787 e 790. São experiências que falam de coisas ruins que estão sendo tramadas, mas também falam de um agir de Deus. Nós estamos passando por um momento que parece que nada de bom acontece. Que é só tempo de escuridão e de coisas ruins mesmo. Mas ficou claro aqui que vai haver uma reação da parte de Deus. E o Senhor Jesus fala que eles se espalharão, eles, os inimigos, como baratas. E que ele está prestes a fazer algo em nossos dias que não creríamos se nos fosse contado. O que cabe a nós é corrigir a nossa incredulidade e continuar crendo naquilo que o Senhor Jesus tem falado. Ele já tem falado em outras experiências que haverá um tempo de escuridão, mas que também existe um amanhecer. Eu creio que o agir dele acontecerá, exatamente conforme está sendo falado. O amanhecer acontecerá. E me parece que tudo está muito prestes a acontecer. E me parece que o Senhor Jesus tem falado em outras experiências que haverá um tempo de escuridão.